Boa meu amigo, foda um fige puta, tua mãe é uma cachorra. E ela não foi puta não? Não, cadê? Acho que acabou, deu tempo não? Deu não, negão. É sério? Ele quer deixar a gente triste. É? Mas é sério, isso é verdade. Não é brincadeira. Os caras, galera, brincando. É aquela gameplay de alto nível. Alto nível? Não tem alto nível aqui não. Carai, velho. Não, agora você não tenta mudar.